Geologia, a fronteira do conhecimento. Hidrogeologia, o estudo das águas subterrâneas. De onde vem a água que nós bebemos e que tanto utilizamos nas nossas residências, indústrias e irrigação da produção de alimentos? São originadas de rios, lagos, represas e também de reservas armazenadas na subsuperfície da terra? Sim, isso mesmo. Parte das águas proveniente das chuvas infiltram nos solos e nas rochas, fluindo pelo subsolo por ação da gravidade e outros agentes. Você sabe qual é a ciência responsável pela investigação das reservas de águas subterrâneas? Ela se chama hidrogeologia. De modo conceitual, a hidrogeologia é a ciência que estuda o armazenamento, a circulação e a distribuição das águas subterrâneas nas formações geológicas do subsolo. O trabalho realizado pelos hidrogeólogos é de extrema importância para a vida humana no planeta. Afinal de contas, de um ponto de vista qualitativo, a água doce é um recurso natural finito e escasso que não conseguimos viver sem. Vamos entender um pouquinho sobre como essa água vai parar embaixo da terra? Primeiramente, é necessário compreender que a água subterrânea faz parte do ciclo hidrológico da água, que envolve relações entre a atmosfera, a superfície e a subsuperfície da terra. Ao cair na superfície, a água escoa pelos rios e riachos em direção ao mar, evapora-se voltando à atmosfera e infiltra-se nos solos e nas rochas. Essa infiltração ocorre através dos espaços vazios situados entre os grãos, conhecidos como poros, e por meio de zonas de fraqueza, como falhas, juntas e fraturas. Em algum momento deste percurso, a viagem da água será interrompida por uma camada de rochas com uma quantidade muito reduzida de espaços vazios. A água, então, ficará acumulada, formando os aquíferos. Um aquífero consiste em uma camada de rocha com capacidade de armazenar e transmitir a água existente na subsuperfície terrestre. A avariação precisa das reservas de um aquífero depende de conhecimentos científicos adequados que são obtidos pelos hidrogeólogos. O trabalho realizado por estes profissionais inclui estudos detalhados das condições geológicas do subsolo, métodos geofísicos de investigação, furos de sondagem e análise da composição química da água armazenada. A mais difundida destas técnicas é a construção de um poço tubular, uma obra de engenharia que requer projetos, tecnologia, pessoal e equipamentos especializados. Sabe-se que, em geral, o problema da escassez de água no planeta resulta da má distribuição natural das chuvas e aquíferos, que são agravados por falta de planejamento e má gestão dos recursos hídricos. Estes problemas geram efeitos negativos sobre a economia, saúde e segurança hídrica de uma determinada região, principalmente em tempos de seca. Por isso, é necessário lutar por políticas públicas que coloquem em prática o aproveitamento dos recursos hídricos de forma economicamente responsável e respeitando as normas ambientais vigentes. Saiba mais sobre esta e outras áreas da geologia acompanhando o trabalho da FebraGel no nosso site e redes sociais. FebraGel – Federação Brasileira dos Profissionais de Geologia Legenda por Fábio Jr.